Música Será que alguém se importa? Pega o que luz é só Pega o dia que a tua fóreza está cá Pega o impulso do sangue Aventam instintas Que somberam fumaça o sol E desapareceram Cai o chão Corrói o ar Que se for Por novas promessas De um dia mais De um dia mais De um dia mais O Através O Através Música E essas isóscicas Vai teplão as espécies Primeiro que lá fora Elas não existirão Imagens de estero Previsto por criações Que é quem que lorou Só que serão E essas isóscicas Cai o chão Corrói o ar Que se for Por novas promessas De um dia mais De um dia mais De um dia mais De um dia mais O Através O Através O Através Os gritos de ódio Que vem das cidades Abafam os cidentes Gritos de dor Das matas e florestas A ganância de políticos Caçadores E desbravadores De matas Que confunde Se mistura Com a nossa ganância E preta de viver E nos tornarmos Socialmente mais sustentados Esquecendo assim A verdadeira e literal vida O ar que respiramos Nos tornamos Conviventes Com nosso próprio fim Agradecimentos 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 Obrigado.